Estação 11 é uma minissérie do HBO Max que adapta um livro lançado em 2014, que acaba se mostrando uma das obras mais bonitas e interessantes dos últimos anos, ao mostrar como é possível abordar o pós-apocalipse de uma forma diferente. A trama começa num mundo que se vê diante de um vírus de uma gripe que mata mais de 90% da população. Em paralelo a isso, a trama salta 20 anos no futuro para mostrar como a sociedade evoluiu e continuou vivendo. Curiosamente, por mais que parta dessa premissa que é extremamente atual e relacionável ao nosso mundo atual, quanto sociedade, Estação 11 consegue contar uma história que não é sobre a doença ou sobre tentar sobreviver. Eu acho isso muito interessante porque, de uma forma geral, eu sinto que obras que falam sobre apocalipse, sobre pós-apocalipse, são obras carregadas de um drama, de uma luta por sobrevivência. Tanto é que o pôster da série, de Estação 11, fala que sobreviver não é o suficiente, é necessário viver. E eu acho que é isso que torna Estação 11 tão incrível. até tem um pouco desse foco na questão do momento que o vírus começa a se espalhar, principalmente no primeiro episódio, que, diga-se de passagem, é dirigido pelo Hiro Murai, que é um antigo colaborador do Donald Glover, dirigiu clipes dele, o This Is America, dirigiu episódios de Atlanta, também dirigiu o Guava Island. Ele dirige o primeiro episódio, que se passa ali no momento em que o vírus começa a se espalhar, e eu acho que esse é o principal ponto da série que está ainda abordando sobre isso, porque é meio que para dar o panorama do que a gente vai acompanhar dali para frente em relação às interações entre os personagens. Mas ainda assim, dentro desse primeiro episódio, ele tem uma sacada que eu acho muito legal, é que por mais que seja ali do momento do vírus se espalhando, ele dá alguns flashes, alguns vislumbres de um futuro onde a natureza tomou conta desses lugares que a gente está vendo no tempo presente ali do vírus. E aí como que isso cria essa... deixa com uma pulga atrás da orelha de entender por que ele está mostrando isso. E aí quando a gente tem o pulo para o futuro, de 20 anos no futuro, a gente vê que é basicamente para mostrar que a vida continuou e que a natureza tomou conta desses lugares, mas não necessariamente de uma forma negativa, e sim de algo positivo, como que a vida, ela continua e ela continua prosperando. O showrunner Patrick Somerville, que foi o co-criador de Maniac na Netflix, tem vídeo no canal, vou deixar no card. Também de Made for Love, que também tem vídeo aqui no canal, também vou deixar no card. Além de ter escrito alguns episódios de Leftovers, ele decide não se focar na parte da desgraça, na luta da sobrevivência. E ao decidir não seguir por esse caminho de ser mais próximo do que é esperado desse tipo de história, de ser tipo um The Walking Dead, ele acaba crescendo por trazer uma perspectiva muito mais esperançosa para a humanidade. É uma história sobre pessoas se conectando em momentos de necessidade e mostrando como que essas conexões humanas é o que faz com que todo mundo persevere. a série, por mais que eu entenda que talvez tenha um pouco de um ar surreal, porque dado o mundo em que a gente vive, que a gente viu que não foi exatamente isso que aconteceu com as pessoas delas se conectarem, de se aproximarem, de tentar ajudar o próximo, eu entendo que dentro da série faz muito sentido, porque traz esse otimismo tão necessário. Porque eu acho que a gente acaba criando um conceito de histórias muitas vezes, que elas sempre se focam no lado negativo das coisas, de ir para o lado mais pessimista do ser humano. E eu acho que ao mesmo tempo, é extremamente necessário a gente ter obras que tentem olhar por um outro lado, para trazer uma esperança. E histórias distópicas, pós-apocalípticas, a gente sempre está muito acostumado com o lado desesperançoso. E quando vem estação 11 e traz toda essa esperança, todo esse otimismo das pessoas se conectando, há uma beleza muito única dentro dessa história. Tanto é que o futuro de 2040 não é um lugar destruído, desolador, muito pelo contrário. É um lugar colorido, em que a natureza tomou conta, e que cria esse contraste com o período que a gente acompanha ali do vírus se espalhando, que é um lugar muito mais frio, muito mais opressor, enquanto que o futuro é um lugar mais acolhedor mesmo. Isso é muito interessante. E onde existe a Sinfonia Itinerante, que é um grupo de atores e de artistas, de um grupo mesmo, que viaja pelos Estados Unidos fazendo apresentações teatrais. Isso traz um outro elemento para dentro de estação 11, que eu acho muito legal, que é falar sobre a arte. A arte como uma necessidade do ser humano, como algo que precisa ser preservado e perpetuado, que conecta as pessoas e que serve como uma fórmula, uma válvula de escape, de você ser transportado para outras realidades, outras perspectivas, mesmo que momentaneamente. E a forma como a série acaba fazendo isso, é de uma... eu não diria que é singelo, mas é muito bonito. Isso tudo é contado através de uma narrativa que ela é quase que um quebra-cabeça não linear, que aí vai para o futuro, volta para o passado e assim vai indo, mas principalmente eu diria que através de dois núcleos. Um deles é o núcleo onde a gente começa o primeiro episódio, que está lá rolando uma peça do King Lear, e aí tem o Arthur Lander, que é esse ator que está apresentando-se, que é interpretado pelo Gael Garcia Bernal, que acaba tendo um ataque do coração fulminante, e uma das pessoas que estava na plateia, que é o Givan, tenta ajudar em vão, e ele acaba conhecendo, cruzando o seu caminho com o da Kirsten, que é uma jovem atriz que estava ali na peça e ele decide levar ela para casa. Num outro lugar, a gente tem Elizabeth e o Taylor, que é a ex-esposa e o filho do Arthur, que estava se apresentando no teatro, e também o Clark, que é um antigo amigo do Arthur, e ele se vendo preso dentro desse aeroporto, sem saber o que fazer. E é através disso que a série vai para o futuro, vai para o passado para contar a sua história, ao longo de dez episódios de uma hora, que não é maçante de assistir, é bem tranquilo, e que a cada novo episódio vai expandindo a sua história, colocando novos personagens, mas sempre indo por um caminho que você fica, quando que isso tudo vai se ligar, será que isso tudo tem alguma ligação? Eles acabam convergindo de uma forma até que legal para um clímax que é bastante emocionante. O elenco, de uma forma geral, é muito bom, eu destaco a Kirsten mais novinha, que é interpretada pela Matida Lawler, que traz uma certa inocência e que usa da HQ que dá nome à série, à estação 11, como um lugar de refúgio para toda a situação que ela está vivendo, e isso cria um contraste com a Kirsten mais velha, interpretada de uma forma belíssima pela Mackenzie Davis, que é uma atriz, assim, excelente, eu ainda estou no aguardo dela ter um papel que vai apresentar ela para o público mainstream, porque ela é uma ótima atriz, já faz muito tempo, e a Kirsten dela é uma personagem muito mais endurecida pela vida, conforme ela foi crescendo, que ela desconfia de tudo e de todo mundo, ela sempre está disposta a primeiro partir para a violência, como uma forma de proteger aqueles que ela ama. E eu gosto também muito do Himish Patel, que fez Yesterday, um filme muito bacaninha, porque ele faz o Givan como esse cara que ele acaba se vendo numa situação que ele não queria necessariamente estar, que era justamente cuidar dessa garota, mas agora que ele já está preso a ela, como que ele vai lidar com isso, e como que a série mostra um desenvolvimento do personagem evoluindo por conta disso, que eu também acho muito bacana. E eu amei Estação 11 do fundo do meu coração, e deixo aqui a recomendação para vocês. É uma série distópica diferente, que conta uma história de um mundo pós-apocalíptico, que não se foca no apocalipse, e sim no depois, que usa das relações humanas, da arte, do tempo, da natureza, para contar uma história esperançosa e acolhedora. Se você assistiu, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou, assine o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama, se quiser deixar um joinha. Eu agradeço demais, e gente, se vê na próxima. Tchau, gente.